Uma tentativa de homicídio nesta manhã aconteceu na zona norte da cidade, índio Maringá. Exatamente, Eduardo Santos, uma tentativa de assassinato aconteceu hoje na parte da manhã na Vila Morangueiro, um dos bairros aqui de Maringá. O corpo de bombeiros, juntamente com o SAMU, foram acionados para atender a vítima um rapaz de 26 anos, Eduardo Calvo. Pelas informações que nós obtivemos da Polícia Militar e também dos bombeiros, o Eduardo tinha um relacionamento, ele largou da mulher, a mulher arrumou um outro homem e esse outro homem teria ciúmes do Eduardo. E hoje esse outro homem foi lá com uma arma e acabou disparando contra a vítima. Nós conversamos com o Cabo Paínço, do Corpo de Bombeiros, que nos passou mais informações sobre o ocorrido e a situação da vítima. Chegando no local, se encontrava uma vítima de 26 anos, ele recebeu, tinha uma lesão e um perfurante só o edifício de entrada, não tinha de saída. Aí acionamos o médico, a PM no local, foi socorrido e trazido aqui para o hospital universitário. Com relação ao status de saúde dele, Cabo? Tranquilo, apesar do ferimento ali, ele estava referindo bastante dor, por isso que foi acionado o médico, mas o protocolo nosso, todo ferimento de fogo é acionado o médico, mas ele estava tranquilo. Obrigado.